Olá, boa tarde. Voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer inaugurou hoje o novo aeroporto de Vitória, no Espírito Santo. O investimento é de quase 600 milhões de reais. A nova estrutura é mais ampla, mais moderna e com novo acesso. São seis pontes de embarque, um pátio para aeronaves com 67 mil metros quadrados e um terminal amplo. O fluxo deve saltar de 3 milhões de passageiros por ano para quase 8 milhões e meio. Em seu discurso, o presidente Michel Temer reiterou o compromisso de finalizar obras. Quando cheguei ao governo, vou fazer aqui um breve relato, não vou fazer um discurso, um breve relato a vocês. Quando cheguei ao governo, eu verifiquei algumas coisas fundamentais. Eu fiquei espantado, ficamos todos, com o número de obras, não é, Meirelles, que estavam paralisadas. E resolvemos retomar essas obras. E daí a retomada da obra aqui do aeroporto de Vitória. Como fizemos com a transposição do Rio São Francisco, como fizemos com um canal de mais de 43 quilômetros lá na Bahia, que alcança 16 mil e 500 hectares de irrigação, que alcança mais de 30 mil famílias lá na Bahia. Então, nós nos reunimos e dissemos, vamos acabar essas obras. Vamos levar adiante. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, realiza hoje no Rio de Janeiro a 15ª rodada de licitações. São oferecidos blocos marítimos e terrestres para exploração e produção de petróleo e gás natural. Pela manhã, foram arrematados 22 dos 47 blocos marítimos licitados, com arrecadação recorde de R$ 8 bilhões e ágio de 621%. Os 25 blocos marítimos restantes não receberam ofertas. Os blocos terrestres oferecidos também não receberam propostas. Antes da abertura do leilão, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, afirmou que as mudanças feitas pelo governo nas regras das concessões de petróleo e gás garantem segurança jurídica ao setor. Uma das manifestações mais expressivas da segurança jurídica é a previsibilidade, sobretudo em decisões do tamanho da decisão que vocês tomam, que envolvem não a vontade de uma pessoa, não o desejo de uma corporação, mas sim envolvem um conjunto de pessoas, de mulheres e homens no país, no exterior, em vários escritórios, em várias corporações, que estudam, que avaliam, que fazem contas, que passam alguns meses debruçados em análise de risco para saber se compensa ou não a decisão tomada. A arrecadação com os leilões desses blocos já é a maior entre todas as rodadas de licitações promovidas no modelo de concessão. A Petrobras arrematou alguns dos blocos ofertados nesta manhã e o presidente da estatal, Pedro Parente, afirmou que esse resultado mostra a atratividade dos campos brasileiros de petróleo e gás. Se comprova aquelas avaliações e aquelas previsões que nós fazíamos de que realmente esta área, a área de águas profundas brasileiras, são a área de muita atenção e atratividade no campo do negócio de óleo e gás, mesmo num contexto onde temos toda essa oferta de óleo não convencional dos Estados Unidos, temos uma visão da sociedade mais restritiva com relação a combustíveis fósseis, ainda assim, dadas as características muito positivas dessas áreas, nós temos essa atração comprovada nesse leilão. Foi um valor superior a 8 bilhões de reais de bônus, certo? As autoridades falavam numa estimativa de 3 bilhões com os dois blocos incluídos. Portanto, eu acho que os números falam por si. Você já subiu a bordo e navegou em um veleiro. Quem mora no Rio de Janeiro ou está na cidade tem a oportunidade única de conhecer o Cisne Branco, o único veleiro da Marinha do Brasil. Até 1º de abril, o barco está no Porto do Rio, onde participa de um encontro com mais 7 navios veleiros das marinhas de países latino-americanos. Uma viagem no tempo a bordo do único veleiro da Marinha. O Cisne Branco não é um barco antigo. A construção terminou no ano 2000, a tempo das comemorações pelos 500 anos do descobrimento do Brasil, quando o veleiro refez a rota de Pedro Álvares Cabral, desde Portugal até Porto Seguro. Mas por dentro, tudo remonta ao século XIX, quando foi criada a Marinha Brasileira. O veleiro também é conhecido como Embaixada Flutuante, porque é usado em atividades de representação no Brasil e internacionalmente. participa agora da primeira etapa da regata Velas Latinoamérica 2018, no Rio de Janeiro. Um dos principais objetivos do navio veleiro Cisne Branco é essa identificação da sociedade com o mar. Até porque nós fomos descobertos pelo mar. É muito importante que a sociedade como um todo venha ao bordo do Cisne Branco e consiga observar que o navio de toda a sociedade brasileira tem um pouquinho mais desse grande símbolo para a nossa sociedade e para a Marinha do Brasil. Durante a etapa carioca, o Cisne Branco está aberto à visitação do público na orla da cidade, junto com veleiros de outros seis países. Eu estou achando ótimo, muito bonita e eu acho que é um incentivo para a garotada, inclusive, como cultura, conhecer esse mundo aí da náutica, que é muito bacana, muito interessante. Daqui do Pierre Mauá, no porto do Rio de Janeiro, o Cisne Branco parte para uma regata que vai passar por outros dez países da América do Sul, América Central e do Caribe. Essa viagem só termina no México daqui a sete meses. 67 tripulantes vão dividir os espaços ao longo dos 76 metros de comprimento do barco, que tem 32 velas e chega a uma velocidade de quase 40 quilômetros por hora. Esse tenente vai ser o responsável pela navegação, na viagem de mais de 19 mil quilômetros. O navio vem se preparando para essa comissão de sete meses já desde o ano passado. Então são diversas tratativas de logísticas, abastecimentos em outros portos que têm que ser vistos daqui do Brasil, combinados, para o navio não passar necessidade no mar, porque realmente no mar nós não temos a quem recorrer, estamos sozinhos. Então se não houver uma preparação adequada, o navio realmente, a sua tripulação sofre as consequências no mar. Mas enquanto a regata não começa, o Cisne Branco está à disposição de cariocas e turistas. É uma oportunidade para a galera conhecer um pouquinho mais sobre os veleiros, que são bem bonitos. Eu gosto. O público pode visitar de graça o Cisne Branco e os outros veleiros até o próximo sábado, no cais do Pierre Mauá, entre 1h e 5h30 da tarde. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.